Isso aí, cara, foram sete projetos, sete discos e a gente sentiu necessidade durante todo esse tempo que funcionamos ao longo do mundo, cara, a gente sentiu necessidade de descansar para fazer os nossos projetos paralelos e fazer com que a nossa mente se buscasse uma forma de se reciclar em relação à nossa volta, entendeu? O grande lance é que cada disco é uma trajetória, é um pensamento que fica constante em nossas vidas então, consequente mesmo, aquilo nos marca, estou sempre tocando no violão, as músicas, cantando para minha filha que é um amor mesmo, sabe, real, esse é o lance, é um amor real à música Legenda Adriana Zanotto